E aí e aí e aí Dá uma brincadeira Lávia, a gente se sente Só foi bem a criança planta a taxa Atravessou em Lisboa Plantez-o daqui a cada um bloco. Um alí, um alí. E o 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 alí. Tanto este mundo. O alí e o alí. E o alí. E o alí. Tanto este mundo. E o alí. Muita bocaz. E. E. Onde? 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 Pesceca-s como é a eles? Tu ou nem é? É a eles já ficam corta E eu não se... Tanto como é que foi o bloco? Entra a gente já conhece, o que é? A me veja que... Se pega o vírus... Ah, o que é aqui? É aqui que eu vou ver Agora eu vou ver O que é aqui? Eu não sei Deu esse aqui Eu tenho um corpo aqui Cripa! A morit! A pierdut-o! É que n-am pierdut, dar daca n-am ajut acolo ca sa-mi iau tu si a cazut acolo Sa pierd Gata! Aici mi-a cazut Poi Non cai ceri paro! Eee! I-e-e-e essa rio se recomo-vera ca da lish? O que é o espírito? Da me a perduta aia. Sabia. Explora sabia. É, é assim. Como eu aprende. Como eu aprendo? Que é o espírito. É assim, eu aprende. Como eu aprendi. Agora, nosso soninho. Eu aprendo. E aí E aí E aí um e agora que vou clávular a capa do capa fica 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 uita 6 fere de cor já Olha! Asa arata o firão de cor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se lenta em espaço, eu preciso de um veneno. Eu preciso de um membro, de um, ai. É claro. É assimilhando agora. É assimilhando agora. E aí O que você quer aprender? Ainda vei o ala? O ala é o ala E o ala E o ala Vei o ala? Acolo E o ala E o ala Vei o ala Vei o ala? O ala é extrem de muito Para toda a mașinilha Vei Vei o ala Vei 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 Eu acho que você tem um tuxa, um tuxa, um tuxa, um tuxa, um tuxa, um tuxa, um tuxa. Um tuxa, um tuxa, um tuxa, um tuxa. Um tuxa. Um tuxa, um tuxa. Um tuxa, um tuxa, um tuxa, um tuxa. Um tuxa, um tuxa. 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 Tchau. 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 Uite, a crescut copacul. Uite, a crescut copacul. Uite, a crescut pe un copac. De mic caoșul. O să avem nevoie de mic caoșul. Uite, pisică. Uite, ai pisică. Uite, ai pisică. Nu știu cum să... Uite. Nu știu cum să avem nevoie de pești. Nu știu cum să avem nevoie de pești. Nu știu cum să avem nevoie de pești. Și nu. Și o să pleci. Nu putem să o vedem mai bine, nu? Nu, că e altă. Nu, că e altă. Nu, că e altă. Nu, doar câine. Încă nu. Trebuie să peștipisă cu ce. Io, de brață. Trebuie să pimeți tuturile care rau해, da. Ca mi minte, cu asta. Ai trebuie să mai fac ce mai mult cu casca, unde o să fie materialul, unde o să fie tehnologie. Apenas a tecnologia, que você vai colocar em toda a tecnologia a sua pequena. Apenas a tecnologia, que eu vou fazer a tecnologia. Apenas a tecnologia. Apenas a tecnologia. Olha, as coisas que me dão mais duas vezes, as minérias, as coisas nucleares. Pai, não há nada. Pai não, vai ter que fazer uma casa mais maior que se conecte a essa. Mas, só mais fácil a câmera, não gastar mais fácil a câmera. Não, e é difícil fechar com um grande de abençado em uma campainha. Não, não sei a lista. Não, mas eu quero usar esse fátio de câmeras. Agora, eu vou fazer um ömgamento, um generator? Eu não vou ver quem? Não, não vou olhar para o que estou com a câmera. Agora, vocês estão aqui? Agora, estou vendo a câmera menos. E aí Não, não vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí o que é? é o cauchou o que é? é o cauchou é o que é? é o cauchou a! é o cauchou eu vou dar-se que é o cauchou onde é? é o cauchou am facut cuptor de fier vreau sa punem pe aici un cauchou da, un cuptor de fier care poate sa tenire inca unul ormuți vrei sa-l pui langa asta, ma? sa-l pui pe acolo, mai incolo? nu, pun acolo am facut asta de fier da, un cuptor de fier am facut asta de fier da, un cuptor de fier a rit e ca unul o o a a o Obrigado. 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 Agora você pode fazer o casalismo da missão e dear? Obrigado. Obrigado. Vem aqui e damos a mateira E vamos ver Olha Vem Olha E 3 que eu assisti Olha 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 Vamos lá, vamos lá. Não, não tem... O que é que... não é mais de apa? Não é mais de apa? Você não é mais de apa? Só tem... É o que é o que é? Você não vai se quitar para o meu aluno, ou seja, vai ficar um novo. Não. Não vou ter nada. Eu vou ter um pouco. Não vou ter nada de... Seu o nome do torcão. E um pouco o que é? Depois de ter um pouco, é assim não é isso. Ah, o que você está criando? 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 Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal.